de segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal treze ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. PVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. e aí Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Quarta-feira começa com chuva em Três Lagoas, que terá queda acentuada na temperatura a partir de amanhã. A advogada presa em Três Lagoas passa a cumprir pena domiciliar com tornozeleira eletrônica. Semáforos são instalados em cruzamentos de avenidas. vereador cobra melhorias no agendamento de consultas em Três Lagoas. A Câmara de Vereadores autoriza a Prefeitura a repassar recursos para a realização de Open Nacional de Karatê. E o cartão de crédito é o maior vilão do endividamento. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Oi, Ana, muito bom dia. Bom dia a todos. A equipe de Taekwondo aqui de Três Lagoas conquistou o terceiro lugar e esse título garante vaga em dois campeonatos nacionais. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre a Semana de Desenvolvimento Profissional aqui da UFMS, direto para o RCN Notícias. É já, já. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma ocorrência um tanto quanto inusitada que aconteceu em um bairro aqui na cidade de Três Lagoas. Uma residência foi cravada com disparos de armas de fogo. É daqui a pouquinho no RCN Notícias. Tá certo, Rodrigo. Seis e trinta e cinco agora. Seis horas e trinta e cinco minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Seis e trinta e seis e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha aqui o nosso RCN Notícias. Olha, manhã chuvosa, 19 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 90%. Eu acho que não podia ser diferente, né? Chovendo desde ontem, antes da meia-noite, né Ana? Exatamente. Quanta deliciosa. Que maravilha. Começou ontem à tarde com os pinguinhos, né? Verdade. Aí depois deu uma garoinha. Eu falei, acho que esse é só para fazer sujeira, hein? Ventou, hein? Mas ventou ontem. Que poeira, hein? Mas aí quando foi já à noite, para a madrugada, ela veio com tudo, graças a Deus, né? Confesso que eu não estava esperando chuva, não. Até inclusive lavei as calçadas, mas a frente, a varanda, justamente por causa do vento, né? Que encheu de poeira tudo. Mas veio a chuva. Eu estava esperando chover para limpar a casa. Falei, enquanto não chover, eu não vou limpar a casa. Porque só não adianta, né? Aquela poeira, eu não aguentava mais, gente. Que poeira, que chuva maravilhosa. Que chuva abençoada essa madrugada, hein? Está desde a madrugada. Eu corri ainda, tive que recolher roupa do varal, né? Porque começou a chover, eu falei, bora recolher a roupa. Eu já estava prevendo, porque na verdade a gente falou na segunda-feira que tinha previsão de chuva a partir de terça-feira. Alguns meteorologistas estavam prevendo chuva a partir de amanhã, quinta. Outros já estavam prevendo a partir de terça-feira, então eu já estava esperando que a chuvinha viesse desde ontem. E veio, graças a Deus, para refrescar, né? Olha a umidade relativa do ar, 90%. Que maravilha, né, gente? Muito bom mesmo, né? Apagou a poeira em Campo Grande ontem, ventou, hein? Que ventania, que poeirão que fez na capital ontem. E aqui em Três Lagoas ventou também, só que aí depois veio a chuvinha, já amenizou. Está chovendo nesse exato momento, inclusive aqui em Três Lagoas, viu, gente? Já choveu, para vocês terem uma ideia, segundo o meteorologista Natálio Abrão, 8 milímetros já choveu nesta madrugada aqui em Três Lagoas. Chuvinha boa, viu, gente? E a mínima prevista para hoje será de 33 graus. Então, a chegada de uma frente fria, a gente provocará chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo e até geada em vários pontos de Mato Grosso do Sul. O declino na temperatura terá início amanhã, na verdade, hoje já tem, né? E seguirá até o próximo sábado, dia 20, seguindo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Na madrugada e ao longo da sexta-feira, devem ocorrer geadas, principalmente na região sul do estado. No sábado, a previsão de geada avança para o sudeste e em áreas isoladas do centro de Mato Grosso do Sul. No domingo, a frente fria começa a perder força e ficará concentrada apenas na região sul do Brasil. Conforme orientação da Defesa Civil Nacional, o período exige uma atenção especial com a população mais vulnerável com enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. É essencial também, gente, manter-se bem agasalhado, beber bastante água e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas e fazer higiene frequente também das mãos. Essas medidas são de grande importância na prevenção de gripe, resfriado, pneumonia. E nas noites, com temperaturas mais baixas, a recomendação é de também abrigar os animais domésticos. Então, massa de ar polar, frente fria chegando em Mato Grosso do Sul, no Brasil. Final de semana será gelado, gente. A partir de amanhã, a queda na temperatura será muito mais acentuada. E o Natálio Abrão, meteorologista da Uniderp Ayanguera, ele gravou um vídeo para a gente também, falando um pouco mais sobre essa previsão do tempo, sobre essa massa de ar fria que chega aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está sob a influência de uma nova frente fria. Ela está com muita nebulosidade, pancada de chuvas e alguns municípios já ultrapassaram até 40 milímetros, principalmente entre Dourados, Ponta Porã, Amambai, Sete Quedas e Mundo Novo. A nebulosidade é intensa nessas regiões e esta frente fria deve atingir a capital da noite de hoje para amanhã, trazendo também chuvas em pontos isolados, variações na velocidade do vento, inclusive com rajadas. E atrás dessa frente fria, a partir da próxima quinta-feira, haverá uma queda muito acentuada nas temperaturas, tendo em vista que uma massa de ar polar está empurrando essas condições em direção ao norte e leste do estado. Pelo menos, todos os municípios das regiões leste, sudeste, sul e central terá influência significativa nas pancadas de chuvas e nas rajadas de ventos. Somente que as temperaturas a partir dessa quinta-feira trará valores abaixo de 5 graus com possibilidade de geadas generalizadas, incluindo aí as regiões oeste e norte do estado. É, gente, então, a partir de amanhã, queda acentuada na temperatura, viu, gente? Isso aí para todo o Mato Grosso do Sul é o friozinho chegando neste mês de agosto e continua chovendo aqui em Três Lagos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações direto das ruas da cidade e amanhã começa a festa do folclore, hein, gente? Será que vai cair água amanhã? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a previsão do tempo e também na festa do folclore. 6h42 agora? 6h42min? Vamos de informações agora do setor policial, gente, porque uma residência ficou com um portão e o muro danificados após ser atingida por vários tiros. O repórter Rodrigo Lucas tem as informações para a gente. A ocorrência aconteceu nesse bairro onde nós estamos, no Jardim das Oliveiras, na madrugada de terça-feira. De acordo com a informação da vítima, ela estava no interior desta residência quando ela ouviu o barulho de disparos de arma de fogo. Quando ela saiu para verificar, ela olhou e no portão havia as marcas dos tiros. Quatro tiros que atingiram o portão dessa residência, também atingiram o muro e dois deles acabaram atingindo um veículo que estava no interior desta casa. A moradora desta residência disse que por pouco não foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Ela contou à equipe da Polícia Militar que veio até o local que há uma suspeita de quem possa ter cometido este ato, possa ter dado os tiros aqui nessa residência. A nossa equipe tentou contato com a proprietária dessa residência, mas nós não conseguimos falar com ela. Agora a polícia está investigando o fato e tenta encontrar o possível suspeito ou os suspeitos de terem praticado esse ato aqui nesse bairro. Volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Pois é, mais um caso aí para a polícia esclarecer, hein? Residências alvejadas, uma residência alvejada e com tiros no portão no bairro Vila Aro. Está aí um caso para a polícia investigar. 6h44, falando ainda em investigação, gente, o juiz da 51ª Vara Federal de Brasília, o Francisco Codevilla, ele concedeu prisão domiciliar à advogada Cássia Regina Brianes de Assis, de 41 anos, presa em Três Lagoas por envolvimento em um plano de fuga de integrantes de uma facção criminosa. A soltura da advogada deverá ocorrer nesta quarta-feira e ela vai cumprir prisão domiciliar com tornozereira eletrônica aqui em Três Lagoas a partir de hoje. A Cássia foi presa pelos agentes federais dentro da residência no dia 10 de agosto e teve o notebook e diversos documentos apreendidos. Na mesma data, foi transferida para Campo Grande e está no presídio militar na ala dos advogados. De acordo com o juiz federal, a decisão em reverter a prisão preventiva em domiciliar levou em consideração o fato de Cássia ter um filho que sofre com o transtorno do espectro autista e que é totalmente dependente dos cuidados dela. O advogado de defesa informou a reportagem que aguarda o cumprimento da nova decisão para a soltura de Cássia. Abre aspas, diz a decisão, assiná-lo desde que a investigada só possa deslocar-se apenas para eventuais emergências médicas dela e de seu filho, assim como para acompanhamento dos filhos nas consultas para tratamento do autismo mediante comunicação dos endereços dos locais em que estas são realizadas, comprovando a ocorrência mediante atestado médico. Poderá também deixar a residência para atender aos chamados da Justiça e da Polícia Federal no interesse da investigação, diz um trecho da decisão judicial. Conforme ainda trechos da denúncia, a advogada Cássia auxiliou em um plano de resgate de líderes de uma facção criminosa encarcerados nas Penitenciárias Federais de Brasília e Porto Velho. A facção planejava sequestrar autoridades dos estados para negociar a soltura de algumas lideranças do crime. Entre os presos beneficiados está Marcos William, o Camacho, o Marcola, como é conhecido. O plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados para transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos em resgate. Abre aspas. ressalta-se que dentro dos documentos obtidos com a quebra de sigilo telemático da investigada foram encontradas as anotações com detalhamento do plano e a indicação de sequestro e homicídio de agentes de segurança, diz denúncia do Ministério Público Federal. A advogada Cássia defendida defendia presos ligados a uma facção criminosa em penitenciária de Campo Grande e em presídios federais. Ainda segundo trechos da investigação que tramita em segredo de justiça, ela tinha clientes presos ligados à facção e que cumprem pena na penitenciária de Campo Grande e também na penitenciária de Brasília. Está aí, então, a advogada investigada por fazer parte desta associação criminosa, desta organização criminosa, ela vai ser transferida aqui para Três Lagoas hoje, né? Ela mora aqui em Três Lagoas, foi levada para a capital na semana passada quando teve a operação e agora a justiça decidiu que ela vai cumprir uma prisão domiciliar em casa, né? Porque ela tem um filho que é autista e segundo a decisão da justiça depende dos cuidados dela. Essa matéria, inclusive, ganhou repercussão nacional, inclusive, foi uma reportagem do Fantástico, também exibida no Fantástico no último domingo, com detalhes, inclusive, da conversa da Cássia com o preso em Campo Grande, um dos integrantes da facção criminosa que é ligado ao Marcola, ele ficou preso, inclusive, com o Marcola e eles conversavam tudo ali em código, né? Estavam tramando aí uma rebelião, inclusive, para liberar o Marcola, que pegou muitos anos de prisão e aí tem trechos, inclusive, da própria conversa do Marcola com a esposa, conversando em código, inclusive, eles usavam as siglas STF, STJ, para dizer que eles estavam conversando sobre processo, mas, na verdade, essas siglas eram relativas aí à questão de fuga, à questão dos processos envolvendo eles mesmos, né? O que eles estavam tramando, eles usavam essas siglas para poder despistar mais a polícia, foi muito mais esperta, né? O próprio judiciário conseguiram esclarecer aí esse plano criminoso, esse plano de fuga, enfim, que envolvia até mesmo sequestrar algumas pessoas, magistrados, e aí desmantelaram, então, o esquema desta organização criminosa e as investigações continuam. Além da Cássia, outras advogadas também estavam envolvidas aí nesse crime. Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos, a gente fala agora sobre sinalização, gente, porque conjuntos semafóricos foram instalados no cruzamento de avenidas, das avenidas Clodoaldo Garcia, Filinto Miller, Rosário Congo e Custódio Andrius. Devido à abertura de vias na região da esplanada da NOB no centro de Três Lagoas, houve necessidade da instalação de conjuntos semafóricos nos cruzamentos das avenidas Clodoaldo Garcia, Filinto Miller, Rosário Congo e Custódio Andrius. Nós estávamos esperando a obra terminar para poder instalar, já estava licitado esse equipamento, a gente sabe que esse aqui é um local de grande movimento que interliga praticamente a cidade dado a lado, é o coração da cidade, então nós estávamos esperando para poder implantar esse semáforo aqui. Vai ser um semáforo assim que vai ter uma programação bem complexa para conseguir atingir todas essas mãos que chegam aqui, são vários sentidos de fluxo que nós temos, então é um semáforo bem complexo. O diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, explica que devido à quantidade de semáforos no cruzamento, será feita uma programação para criar uma sincronização para evitar congestionamento nas avenidas. A ideia é que o trânsito tenha boa fluidez mesmo com a instalação dos aparelhos. Aqui nós vamos estar com três controladores e vamos estar trabalhando com pegando esse aqui que vai trabalhar junto com o outro que tem na Paranaíba com a Filinto Miller serão 12 fases que vão ter o semáforo mas vão trabalhar em conjunto hora abre um abre mais dois três ao mesmo tempo então é uma programação bem complexa e eles vão estar todos interligados para tentar manter sempre a programação. A ideia é onda verde então? Nesse pedaço aqui sim a nossa ideia é que não congestione mas os primeiros dias eu peço pouca compreensão porque a gente não sabe também como vai ser a dinâmica porque foi aberto novos movimentos que não existiam igual a pessoa poder vir na Rosário Congro e passar para acessar a Parísio sem ter que dar a volta lá no semáforo da Paranaíba mesma coisa para quem quer ir na Clodoaldo Garcia vai poder entrar direto ou entrando antes então são novos movimentos então os primeiros dias vão fazer acertos ajustes nos tempos para tentar que não congestione Inicialmente foi estudada a possibilidade da construção de uma rotatória alongada neste local mas devido a complexidade desses cruzamentos o Departamento Municipal de Trânsito entendeu que o ideal seria a instalação dos conjuntos semafóricos é um cruzamento longo se a gente pegar como eu disse desde a Paranaíba até na Custódia Andrés tem quase 200 metros seria uma rotatória muito longa e a gente queria evitar esse transtorno que era o grande problema que a gente tinha aqui que as pessoas na Rosário que passei a estar Clodoaldo Garcia tinha que ir até na Paranaíba e a rotatória basicamente aconteceria isso e com certeza uma rotatória teria que ser semaforizada também então nós já partimos direto para a solução semaforizada tá aí gente semáforos importantes sendo instalados no cruzamento dessas avenidas já passou da hora desse cruzamento ter uma sinalização mais complexa realmente uma sinalização para resolver todo aquele conflito porque realmente é um transtorno para quem vem ali da Rosário Congro por exemplo vai pegar a avenida Filinto Miller para fazer o contorno ali na rua Paranaíba e retornar para Clodoaldo Garcia é complicadíssimo para você conseguir ter acesso ali a Filinto Miller quem está na Rosário Congro porque vem muitos veículos da avenida Clodoaldo Garcia sentido centro e ali congestiona então agora com a construção dessas novas vias inclusive para quem vem ali da Clodoaldo Garcia vai pegar o centro foi feito uma via onde inclusive vai ser a festa do folclore você já consegue ter acesso direto ali na Rosário Congro pegar a João Silva por exemplo sem ter a necessidade de naquele trecho que é bem problemático complicado ali da Filinto Miller até a rua Paranaíba então são vários conjuntos semafóricos que foram instalados ali nesse cruzamento para resolver esse conflito viário que existe no local nos próximos dias esses semáforos já vão estar funcionando a intenção do departamento é que não comece inclusive a funcionar nesse período da festa do folclore senão vai virar uma confusão as pessoas precisam inclusive se adaptar aí já tendo consciência dessa sinalização que foi feita ali no local mas é uma sinalização que realmente já passou da hora de ser feita as pessoas inclusive quem vem da da Rosário Congro sentido Lagoa Maior ele vai conseguir ir direto ele não vai ter a necessidade mais de fazer aquele contorno pegar a Filinto Miller retornar na Filinto Miller como se viesse pela Clodoaldo Garcia ele vai conseguir ter acesso direto da Rosário Congro ali para a rua Parício da Silva Camargo sentido Lagoa Maior lembrando que a rua Parício da Silva Camargo aquela que passa ela em frente o Cuca Fresca gente ela vai passar a ser mão única tá com essa mudança ela não vai ser mais mão dupla ela vai ser mão única agora são seis e cinquenta e cinco seis horas e cinquenta e cinco minutos a gente vai falando sobre saúde agora saúde animal gente leishmaniose a gente já falou aqui a respeito do encolheiramento de cães né um estudo inclusive teve início em algumas regiões da cidade devido a quantidade de cães com leishmaniose e também pessoas gente muitos casos de leishmaniose registrados aqui em Três Lagos por conta disso a Prefeitura de Três Lagos por meio do Centro de Controle de Zoonoses e também do setor de endemias já iniciaram aí esse trabalho esse projeto do encolheiramento dos cães gente e já começaram também com visita dos agentes nas residências nos bairros que serão atendidos nesse projeto começou nesta terça-feira e segue até o dia dezenove de agosto o projeto Encolera Cão em Três Lagoas a ação que está acontecendo nos bairros Santa Luzia Vila Alegre e Santa Rita integra um estudo que irá avaliar a efetividade das coleiras impregnadas com deltametrina no combate a leishmaniose canina de acordo com Mariane Dias agente de endemias de Três Lagoas os bairros que serão atendidos pela equipe da prefeitura foram selecionados devido ao alto índice da doença em humanos o Encolera Cão ele é um projeto subsidiado pelo Ministério da Saúde então a gente recebeu coleira para três bairros inicialmente foram selecionados três bairros que tem maior incidência de casos de leishmaniose humano aqui em Três Lagoas então a gente vai atender o bairro Santa Júlia Vila Alegre que é o bairro que a gente está hoje e o Santa Rita o projeto visa estudar a eficiência da coleira impermeada com deltametrina que repele o mosquito da leishmaniose então o cão que é o principal reservatório hoje da doença estando protegido também vai diminuir o que a gente espera os casos de leishmaniose humana aqui na cidade o projeto tem duração de quatro anos e as visitas acontecem de seis em seis meses o acompanhamento é feito pelos agentes de zoonoses que coletam o sangue dos animais e encaminham para exame segundo a Ocides Divino coordenador do setor de endemias e controle de vetores um dos maiores problemas encontrados pelos agentes nas visitas estão sendo as casas fechadas mas mesmo assim eles já conseguiram realizar o encoleiramento até o momento de 52 animais começamos pelo bairro Santa Júlia no primeiro momento na parte da manhã principalmente muitas casas fechadas conseguimos encolerar 52 animais e hoje estamos voltando para fazer esse rescaldo para fazer as casas fechadas para tentar encolerar todos os animais desse bairro e já iniciamos no bairro Vila Alegre hoje pela manhã esse trabalho é aquele trabalho que nós estamos colocando as coleiras impregnadas com deltametrina para controle da leishmaniose visceral o seu Joel foi um dos moradores que teve a sua casa visitada pelos agentes e fez questão de demonstrar a nossa equipe o carinho e a preocupação que tem com a sua cachorrinha de estimação a pastor belga Lesse que é a xodó da família é importante porque se cuida dos animais está cuidando da gente também entendeu porque se um bicho desse pega uma doença ele pode transmitir para a gente e é e é e é complicada a situação e é um animalzinho de estimação que pega preço né é um animalzinho de estimação não tem não tem animal de estimação melhor que um cachorro de amoroso né é você pode ver tem animal mais amoroso do que um cachorro não tem é tá aí então né gente muito importante esse trabalho e a população deve ficar atenta viu gente porque muitos casos de leishmaniose em animais e também em humano registrados aqui em Três Lagoas e a leishmaniose mata viu agora são seis horas e cinquenta e nove minutos seis e cinquenta e nove eu quero agradecer a audiência de todos que já estão interagindo com a gente já mandando seu bom dia já participando e pode ficar à vontade viu gente pode mandar seu bom dia pode comentar os assuntos que estamos abordando você pode entrar aí no Facebook do JP News no Facebook da Cultura e da TVC por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo você pode interagir com a gente também tem o nosso WhatsApp também que é o 999840163 por onde você também pode comentar os assuntos que estamos abordando viu eu quero agradecer a audiência da Maria Cícera da Silva já mandou recadinho pra gente através do Facebook do JP News o Francisco Bandeira Carvalho a Fátima Oliveira ela diz bom dia Ana que tempinho bom oh que tempinho delicioso né Fátima com um cafezinho então fica melhor ainda né um ótimo dia pra você o Gustavo Oliveira também desejando um ótimo dia que Deus abençoe a todos o Roberto Oliveira ele diz bom dia Ana ótima quarta-feira pra todos vamos que vamos simbora chove chuva sem parar bom demais oh você tá gostoso hoje né tá uma delícia Roberto obrigado pela audiência o Olinto Ferreira também na sintonia Leonora Marques ela diz bom dia Ana bom dia toda a equipe trazendo informações pra nós obrigada a Leila Caetano Sérgio Vieira também na audiência ele diz bom dia Ana bom dia a todos bom dia Três Lagoas linda com chuva fica mais linda ainda é verdade né o Climinha tá muito gostoso hoje a Érica Silva também na audiência Rodinei Gaspar a Sônia Queiroz também a Glaucia Paola Glaucia Macedo né Paola bom dia obrigada pela sintonia a Regina Ramos ela diz bom dia chuva de bênção pra todos vocês e para Três Lagoas amém minha querida a Sônia Queiroz também desejando uma chuva abençoada graças a Deus né Sônia o Nelson Rodrigues também na audiência a Teia Takahashi bom dia Teia obrigada pela sintonia o Alexandre Garcia a Lúcia Rosa a Viviane Oliveira a Cris Oliveira Simões a Edilene Veríssimo a Noemi Medeiros também na audiência bom dia lindona a Selma Carneiro também está aqui comigo ela diz bom dia amanhã gostosa para ficar deitada tomando caputino e assistindo a equipe do RCN Notícias ô Selma obrigada pela tua companhia diária viu minha querida que bom mesmo né hoje vai muito bem um caputino cobertinho sofazinho ô coisa gostosa a Graza Pereira também na audiência o Rodrigo José Ferreira ele diz bom dia está em Brasilândia está chovendo desde a madrugada até agora tempo fechado bom dia Rodrigo obrigada pela sintonia um abraço para todos também em Brasilândia sempre na audiência chovendo em Brasilândia também Anitta Santos na audiência Senuíra Cassiano a Lília Oliveira também ela diz olha a chuva ainda não chegou em Paranaíba não Lília não está chovendo em Paranaíba ainda eu achei que estivesse chovendo em toda a região leste do estado mas segundo a Lília em Paranaíba a chuva não chegou ainda não em Caxilho está chovendo já viu gente em Caxilho também está chovendo cidade vizinha aqui a Três Lagoas a Regina Benedita também na audiência Marcelo Rímelo a Regina Maria chuvinha abençoada o Mário Márcio Oliveira a Fátima Carvalho ela diz bom dia Ana eita chuvinha gostosa muito bom né Margarete Lopes também na audiência obrigada a Cirlene dos Santos a vereadora Cirlene um abraço vereadora obrigada pela audiência viu um ótimo dia para a senhora o Mário Márcio Oliveira também na sintonia enfim a todos vocês que estão interagindo com a gente muito obrigada pela audiência lembrando que tem o nosso WhatsApp que é o 999840163 por onde você também concorre a 500 reais Antônio Luiz porque continua a promoção Piques Verde e Amarelo pois é Ana continua é uma promoção que nenhum grupo de comunicação faz só o grupo RCN faz para você são 1.200 reais toda semana toda sexta-feira sorteio ao meio-dia dentro do TVC agora e você concorre comprando nas empresas participantes a 500 reais ganha também um vendedor 200 e concorre participando aqui da programação do grupo RCN aqui na Cultura FM na TVC e na Band FM aqui através do 999840163 quando você faz a sua interação automaticamente já vai receber um link para você preencher um pequeno cadastro onde você coloca seu nome coloca as suas informações ali são pequenas perguntas rapidinhas para você fazer para você responder e tem a senha também no caso aqui do RCN Notícias você vai colocar a senha Rio Piscinas pronto já está apto a participar tem pré-sorteio no finalzinho do programa e de repente já está participando ao sorteio de 500 reais na sexta-feira já pensou? tenho certeza que o seu orçamento vai ser diferente esse mês ainda mais com um prêmio desse olha as empresas participantes para você concorrer a mais 500 reais que daí é gerado mais um cupom virtual no seu nome você faz na Multisoldas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás Algas também nos postos BR Nikkei e Paraty Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas RKM Máquinas Sol Imóveis Ótica Bambu Brasil Autopestas Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 e Três Lagoas Solar ou seja tem muita chance pra você brindar o seu orçamento aí com um quinhentão né Ana Coisa boa Exatamente muito bom e facinho viu gente pra participar só mandar um oi um bom dia pro 999840163 você vai preencher um relatório vai colocar o teu nome completo ali a data de nascimento vai colocar a senha Rio Piscinas é a senha aqui do RCN Notícias e você já vai estar concorrendo a 500 reais no final do RCN Notícias de hoje a gente vai fazer o sorteio de uma pessoa que vai pra final na sexta-feira pra concorrer a 500 reais bora participar gente é facinho eu quero agradecer também a audiência do João Carlos Clivati a gente falou agora em pouco né a respeito dos semáforos que foram instalados ali nos cruzamentos da Rosário Congro com a Felinto Miner ele diz olha sobre os semáforos faltam os blocos de visualização aos pedestres bom dia obrigada viu João pela sintonia pela participação fica aqui o recadinho para o departamento de trânsito analisar essa questão aí desses blocos de sinalização para os pedestres tá bom Clarinda também na audiência bom dia obrigada quem mandou recadinho aqui pra gente o Everaldo né ele diz olha o Everaldo da Vila manda um bom dia pra todos com essa chuva abençoada obrigada Everaldo pela audiência Oi Juliana tudo bem já já vou ler seu recadinho tá bom não esqueci de vocês não obrigada pela audiência daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto tá bom a Shirley também na audiência ela diz bom dia aqui é a Shirley do Jardim Cangalha que delícia de tempinho muito bom né Shirley chuvinha boa hoje hein deixa eu ver quem mais manda um recadinho o Aparecido Jesus também na audiência muito obrigado o Ademar Ademário Moreira também na sintonia mandou recadinho pelo WhatsApp da Cultura e da TVC a Silvia do Novo Oeste ela diz bom dia Ana bom dia a todos graças a Deus a chuva veio calma e tranquila é verdade né Silvia ontem nós falamos que lá na capital ventou e ventou forte lá em Campo Grande viu ainda bem que aqui em Três Lagoas veio calma e tranquila o Ribamar também do Jardim Alvorada Marta Correia ela diz bom dia Ana na verdade é o Antônio Luiz ela tá desejando bom dia pra mim pra você Antônio Luiz uma abençoada quarta-feira pra todos vocês do Grupo RCN ela diz olha Ana Cristina você sabe se o Banco do Brasil já está funcionando Marta vamos verificar vou pedir pra nossa equipe verificar se os terminais eletrônicos da Agência Central do Banco do Brasil já está funcionando porque desde a semana passada os terminais não estavam funcionando por conta de um problema no sistema da energia elétrica ali estava sem funcionar e aí eles estavam inclusive recomendando que os clientes procurassem a Agência do Banco do Brasil lá no Jardim Alvorada ou ali na Eumano Soares tem um ponto também de atendimento do Banco do Brasil bem ali ao lado virando próximo ao Banco do Brasil mesmo você pega ali a Eumano Soares ali e do lado esquerdo tem um posto de atendimento do Banco do Brasil tá bom mas a gente vai verificar se a Agência Central já voltou a atender tá bom Marta obrigada pela sintonia o Francisco também Margarete Lopes o Cláudio Jurandir dos Santos a Leia Santana ela diz olha Ana bom dia com essa chuva bem suada que Deus nos preparou chuvinha maravilhosa sete e oito gente daqui a pouquinho a gente volta com mais informações é rapidinho nosso intervalo apoio hospital auxiliadora cento e dois anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidro box rua João Carrato mil e quarenta construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas vinte e quatro horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de vinte convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de cento e dois anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região grupo rcn e zero meia sete vinhos apresentam rcn em ação dois mil e vinte e dois se você quer entender melhor o mercado financeiro a nossa macro e micro economia nosso encontro será no dia dezessete de agosto com teco medina faça sua inscrição pelo nosso site rcn meia sete ponto com ponto br barra rcn em ação patrocínio zero meia sete vinhos da experiência a descoberta tudo pelo vinho fama sul federação da agricultura e pecuária de mato grosso do sul fundação dom cabral pós-graduação em gestão de negócios sebrae a força do empreendedor brasileiro susano renovar a vida a partir da árvore unigrã educacional 45 anos de histórias de sucesso e sistema ocb ms grupo rcn em ação pelo avanço econômico do ms juntos a gente faz a diferença sou a viola do sertanejo sou a sanfona do vareirão sou o ritmo da catira sou cultura sou diversão sou três lagoas e seu canto sou o talento do artesão sou a festa do folclore sorria alegria nossa maior tradição a festa do folclore de três lagoas voltou com o melhor da nossa cultura shows com almir sater rio negro e solimões daniel henrique e diego além de shows locais e regionais a festa do folclore é nossa e a entrada é franca de dezoito a vinte e um de agosto no galpão danobi agora sete horas e doze minutos você está acompanhando rcn notícias e quando a gente tem um problema de saúde não é legal né e mesmo para exames de rotina tanto para problemas de saúde ou para exames de rotina você pode contar com o pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora onde você encontra tudo o que precisa para sua saúde olha são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas vinte e quatro horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento ou seja são mais de vinte convênios atendidos além do particular com suporte completo desse hospital que existe há mais de cento e três anos aí oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região Ana agora são sete horas e treze minutos sete e treze gente na sessão de ontem os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a prefeitura a ajudar financeiramente a associação zanon de karatê com repasso de trinta e nove mil trezentos e cinquenta reais para a realização do terceiro open nacional de karatê na sessão desta terça-feira além das indicações e requerimentos os vereadores analisaram alguns projetos de lei entre eles o que autoriza a prefeitura de três lagoas repassar recursos para associação zanon de karatê a prefeitura justificou que o evento se destina a promoção do esporte e atrai além do público local esportistas e apreciadores de várias cidades fomentando a rede hoteleira restaurantes e mercados bem como a atividade de cultura e lazer o líder do prefeito da câmara antônio em que júnior falou sobre os projetos hoje foram dez projetos apreciados desses dez nós aprovamos três projetos e um que veio do executivo que a gente quer inclusive cumprimentar e agradecer ao prefeito angelo guerreiro e o secretário de esporte realino pela sensibilidade de encaminhar esse projeto que firma uma parceria né um termo de contribuição com a associação zanon de karatê que recentemente ganhou grandes premiações é nessa área e que vai realizar aqui em 3 agosto dia 10 de setembro o terceiro open nacional de karatê então é um projeto que é o município vai estar disponibilizando aí 39 mil 350 reais para essa associação que já presta relevantes serviços na área da cidade do esporte que consequentemente na área da saúde extremamente organizados formando aí atletas que são já consagrados e a gente fica feliz por participar desse projeto da mesma forma outros projetos que foram já encaminhados para a comissão de construção e justiça outros que já tiveram para ser aprovado da ccj encaminhado para as comissões é subsequentes e a gente fica feliz uma pauta de 10 projetos trabalhando os vereadores trabalhando e agora a gente entrando num momento crucial né 45 dias que são os 45 dias da campanha eleitoral até chegar no dia 2 de outubro que é o dia da eleição o atleta Nélio Cataino Aroni acompanhou a aprovação do projeto representando a associação e falou da importância deste apoio do executivo e legislativo para realização deste campeonato é um campeonato é um open nacional é um campeonato é a nível nacional que o terceiro open lenilda santos silva é um campeonato de visibilidade um campeonato que traz cerca de 600 atletas para o município de três agosto hoje eu vim como atleta representar associação representar o sensei zanon que é um amante do karatê um amante incentivador do esporte e gratidão a gente veio pra pra agradecer foi aprovado por unanimidade agradecer a câmara municipal prefeito pelo incentivo ao esporte e é isso vai ser um campeonato muito bom de visibilidade nacional que pontua que pontua pro pro ranking nacional é um campeonato de grande visibilidade aqui pro nosso município quando que vai ser dia 10 de setembro e aqui de três lagoas quantas pessoas vão participar aqui de três lagoas é cerca de 75 atletas e ainda gente falando sobre a sessão de ontem na câmara de vereadores melhorar o agendamento de consultas médicas com especialistas foi uma das indicações na sessão de ontem da câmara de vereadores aqui de três lagoas a indicação foi apresentada pelo vereador britão do povão que usou a tribuna do legislativo para cobrar melhorias na forma de agendamento médico em três lagoas a pessoa vai marcar uma consulta ela tem que passar pelo postinho procura especialista se ela tem um problema de coração se ela tem um problema oftalmo que ela vai procurar o especialista que é no sem então já aconteceu umas duas ou três vezes as pessoas me procuraram então cheguei procurei a secretária né e a gente vai tomar uma solução para estar resolvendo esse problema que é você chega você não tem uma orientação você volta chega no especialista especialista a pessoa fala vai para o sem chega lá a pessoa nos procura falando que não sabe que dia que a consulta dela que eles vão ligar para ela mas ela não sabe que dia que ela está agendada então às vezes a gente até perde um pouquinho do controle se excede um pouquinho nas palavras mas é que tem que faltando informação a população então a gente está tomando essa providência nós junto com a secretária que sempre nos atende britão ressalta que o paciente precisa sair do centro de especialidades médicas já sabendo quando está agendada a consulta é como se diz ele atende ele atende no postinho o médico pede o encaminhamento para o sem só quando chega no sem ele não marca a consulta falava espera que a gente vai te avisar para marcar a consulta ainda então a pessoa sai de lá e procura não sei que dia que eu vou voltar aí ela tem que esperar que a pessoa que está ali na recepção o responsável vai ligar para ela voltar para marcar ainda a consulta então acho que quando vem para o sem é só uma ideia que a gente vai estudar e vai resolver a possibilidade está mudando isso quando ela chegar no sem para ser atendida ali ela já tem que ir embora para casa sabendo que a consulta dela é daqui dois meses dez meses e assim por diante é essa reclamação sobre a consulta marcação do ciclo consulta do SUS pois é a gente está aí essa indicação indicação importante do vereador britão do povão né é porque realmente muitas pessoas têm reclamado aí vai ao sem marca a sua consulta e não sabe para quando na verdade você vai lá não sabe para quando está agendada essa consulta com os especialistas seria interessante a pessoa já sair lá do sem sabendo para quando que ela vai fazer o procedimento enfim quando será feita a consulta quando ela vai conseguir esse atendimento com esse especialista agora são sete horas e dezenove minutos sete e dezenove a gente vai falando agora sobre o projeto voluntariar viu gente o projeto da Suzano que visa aí na verdade é oportunidades para as pessoas que pretende se qualificar eu vou conversar ao vivo agora com a Elisabeth Flores que é do programa voluntariar para a gente falar um pouquinho mais sobre o programa formar e que inclusive a gente está com inscrições abertas essas inscrições encerram-se agora no dia 26 Elisabeth bom dia tudo bem bom dia Ana Cristina e todos os ouvintes da Rádio Cultura FM Elisabeth vamos falando um pouquinho a respeito desse programa como que funciona esse programa qual é o objetivo e o programa formar é uma parceria com a fundação IOSP que tem como objetivo capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho hoje na Suzano nós temos cinco unidades em operação nós temos uma unidade em São Paulo em Suzano uma unidade no Maranhão Imperatriz uma unidade em Aracruz Espírito Santo uma unidade em em Mucuri na Bahia e também uma unidade em Aracruz em Três Lagoas Mato Grosso do Sul que é a segunda turma que a gente está com o processo seletivo em aberto Encerram-se agora no dia 26 Elisabeth? Sim as inscrições encerram-se no dia 26 de agosto e para participar o jovem precisa ter 18 ou 19 anos até o dia 31 de outubro de 2022 ter uma renda per capita de até um salário mínimo ou seja a gente está priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social estudantes do segundo ou terceiro ano do ensino médio ou ensino médio completo estudantes em escolas públicas tá Ana e também não ser filho de colaborador e participar de um processo seletivo que é uma prova de português e matemática e também é participar de todas as etapas então para candidato que tiver interesse em participar do programa ele primeiro precisa se inscrever né nos nossos canais de comunicação no Instagram no LinkedIn no Facebook até no próprio site da Suzano e a partir da inscrição ele vai receber um link da prova efetuar a prova para seguir com as próximas etapas nós temos 20 vagas em aberto para que a gente possa é fazer o processo seletivo com os candidatos aí da região de três lagoas e e começar a segunda turma do formar aí em três lagoas Mato Grosso do sul e quais são os cursos Elizabeth para três lagoas o curso o formar né na Suzano é um curso de operador de processo de produção então jovens eles ficam durante dez meses recebendo uma formação teórica e prática nós temos uma sala dentro da nossa unidade industrial e esse jovem durante esses dez meses eles vivenciam um ambiente corporativo então desde aprendendo comunicação relacionamento matemática português todas as disciplinas que compõem uma disciplina genérica né de um profissional até as disciplinas mais técnicas como processo seletivo de produção processo de manutenção celulose enfim ele é preparado durante esses dez meses para um curso de formação na área produtiva e ele já sai empregado ou não ele sai a com a qualificação Elizabeth não são dez meses no processo de formação profissional para qualificar o jovem que muitas vezes não tem oportunidade de um curso é preparatório um curso pago e a gente oferta uma formação profissional para que ele tenha qualificação e tenha uma maior chance de empregabilidade isso é muito bom né Elizabeth a gente é constantemente a gente mostra aqui que três lagoas por exemplo tem muitas vagas de empregos disponíveis mas falta qualificação profissional e a gente sabe que para entrar nessas grandes empresas é o caso da Suzano você precisa ter uma qualificação profissional tá aí uma oportunidade é o que você colocou às vezes os jovens né não tem condições de pagar um curso enfim e a Suzano inclusive ainda está é ofertando uma bolsa né um auxílio de meio salário mínimo isso ajuda muito para esses jovens né é na verdade é esse jovem ele tem né durante esses dez meses todo o auxílio é para que ele possa conseguir concluir a sua formação desde bolsa auxílio infraestrutura de transporte alimentação material escolar uniforme para que ele possa realmente ter o foco no processo de aprendizagem e Ana queria até compartilhar esse projeto existe na Suzano há mais de 17 anos e a gente já formou mais de 42 turmas e dentro dessas turmas formadas desses jovens formados 49 por cento hoje trabalham na Suzano e 64 por cento estão inseridas no mercado de trabalho ou seja não só na Suzano como fora também né a gente reforça que a educação é um instrumento de mudança e de perspectiva para o jovem e aí é isso que a gente acredita na Suzano a gente fala que só é bom para nós por bom para o mundo e quando a gente compartilha conhecimento porque esse programa ele é conduzido por voluntários da Suzano por isso que está no programa de voluntariado corporativo e quando a gente compartilha esse conhecimento esse tempo para contribuir na formação de talentos todo mundo ganha né a sociedade ganha com certeza isso é muito bom é oferecer essas oportunidades para esses jovens vamos repetir então o link o endereço para que as pessoas os jovens que têm interesse Elizabeth possa fazer a sua inscrição então reforçando né Ana as inscrições vão até agora de agosto 26 de agosto então você que tem 18 ou 19 anos até o dia 31 de outubro tem uma renda per capita de até um salário mínimo estudante de segundo ou terceiro ano do ensino médio ou concluído em escola pública e ter a disponibilidade de atuar durante 10 meses num período das 8 às 16 de segunda a sexta e você tá preparado para né dentro desses requisitos procure os nossos canais de comunicação o instagram arroba Suzano underline oficial o linkedin da Suzano Suzano empresa o facebook da Suzano ou você que tem alguma dúvida pode recorrer ao e-mail mandar um e-mail para gente no voluntariar arroba Suzano ponto com ponto br e a gente manda o link de inscrição para o candidato interessado dentro desse perfil maravilha Elizabeth a gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN notícias bom trabalho para vocês muito obrigada um bom dia E aí a gente conversou com a Elizabeth né do programa voluntário da Suzano falando aí a respeito dessas inscrições importante atenção vocês jovens né você que pretende ter um curso de qualificação profissional receber inclusive meio salário mínimo né entre outros benefícios é só você acessar esse site que a Elizabeth passou fazer o seu cadastro lá quem sabe você pode ser selecionado para fazer parte deste programa agora são sete vinte e sete sete horas vinte e sete minutos daqui a pouquinho a gente volta a já que nós estamos falando de oportunidades Antônio Luiz vamos continuar nessa sequência né nessa pegada aí das oportunidades porque a UFMS aqui de Três Lagoas o campus da UFMS de Três Lagoas da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul realiza a gente até esta sexta-feira agora a semana de desenvolvimento profissional o evento é uma oportunidade para que os participantes possam conhecer um pouco mais sobre as tendências aí do mercado profissional enquanto ainda estão na universidade a Tati Simon tem as informações a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas está realizando nesta semana a semana de desenvolvimento profissional uma série de eventos presenciais online e no modelo híbrido com foco no mercado de trabalho e nesses universitários aqui do campus eu vou conversar com o professor e também coordenador do curso de ciências biológicas aqui do campus o professor Luiz Rappi professor obrigada por falar conosco qual que é o objetivo desse evento? Bom é um prazer estar divulgando aqui as nossas ações né então a semana de desenvolvimento profissional promovida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ela nasceu como uma ação para atendimento e para conexão da universidade com os nossos egressos mas com o passar do tempo é isso é impossível né de de se desprender dos nossos acadêmicos então a semana ela acabou que tomou uma uma proporção onde a gente atende anualmente durante essa semana os nossos egressos os nossos acadêmicos e a comunidade em geral Bom então não é um evento limitado aos universitários? Não não a comunidade pode participar as inscrições são gratuitas existem atividades que ocorrem presencialmente no campus algumas são transmitidas pela tv ou fms e outras ainda em formato híbrido né com a plateia e o palestrante fazendo uma transmissão online então existe várias opções de de participação e de acompanhamento dessas informações e uma semana que vai até a sexta-feira dia dezenove o que ainda tem no cronograma quais outras atividades? Então a semana ela é uma atividade institucional ela tá acontecendo em todas as unidades da UFMS então Campo Grande todas as unidades do interior são atividades que começaram ontem pela manhã vão até sexta-feira à noite. Professor é um é um evento que o acadêmico e até mesmo quem já se formou consegue ter aí um panorama do que o mercado de trabalho espera desse universitário e o universitário consegue ter esse feeling entender o que o mercado espera dele daqui a alguns anos? Então a nossa programação tem esse intuito né o nosso objetivo é esse tanto que a maioria dos palestrantes que nós convidamos são egressos da universidade atuando nas mais variadas áreas dos cursos que nós oferecemos e eles têm focado muito em questões sobre conhecimento sobre comportamento sobre relações né então eles têm passado para os nossos acadêmicos e para os egressos que estão participando informações muito preciosas assim de como a gente pode se deparar com esse mercado de trabalho que é extremamente concorrido né tem muita gente boa no mercado então a gente precisa se capacitar cada vez mais melhorar se potencializar então aquilo que a gente já faz bem fazer melhor aquilo que a gente não faz tão bem melhorar né para a gente entrar com mais segurança e ter muito sucesso nessa empreitada hoje de manhã numa atividade promovida pelo curso de ciências biológicas o profissional né o biólogo que fez a a conversa com os nossos alunos ele abriu uma série de possibilidades do mercado ambiental que é uma coisa que está muito fervilhante hoje com questões de carbono zero sustentabilidade agenda 2030 os objetivos de desenvolvimento sustentável então as empresas elas estão começando a buscar esse lado de de relação mais próxima com a natureza né não só na questão de oferta de mercado mas também o cliente está procurando esse esse comprometimento de todos né com as questões ambientais professor pra encerrar quem tiver interesse em acompanhar alguma dessas palestras deve se inscrever de que forma no site da universidade tá certo professor eu agradeço pelas suas informações e quero reforçar o convite para o pessoal de casa que tenha ficado curioso que tenha tido aí o interesse em acompanhar essa semana é só acessar o portal cdp.ufms.br por lá você consegue também ver o cronograma de toda a programação lembrando que a semana encerra na sexta-feira dia 19 de agosto Obrigada Tati pela sua participação agora são sete e trinta e dois sete horas e trinta e dois minutos daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidro box rua João Carrato mil e quarenta mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão do atendimento multissoldas depósito de gás avenida ótica especializada sete farma digimac pj performance auto center depósito de gás ao gás postos br niquei para ti trilhas da amazônia tuareg seguros alto oeste chevrolet consórcios wca ferragens rio piscinas três lagoas rkm máquinas ótica bambu brasil autopeças mercenova refrigaz refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 mais um golaço de promoção do grupo rcr no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar a sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além de do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas de região vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua joão carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva a qualidade a sério agora sete horas e trinta e cinco minutos você continua acompanhando rcn notícias e grupo rcn e 067 vinhos apresentam mais uma edição do rcn em ação que acontece hoje é finalmente chegou o dia com teco medina quando o assunto é dinheiro o teco medina é especialista é ele é economista é palestrante apresentador da rádio cbn e inclusive a presença constante nos programas de tv nos podcasts quando o assunto é economia pessoal chama justamente o teco medina se você quer entender melhor o mercado financeiro a nossa economia aqui do estado do mato grosso do sul a nossa economia do brasil o encontro então é hoje às sete da noite no papilom buffet uma palestra que começa pontualmente às sete horas então é bom você chegar cedinho e para evitar filas para garantir é o melhor lugar aliás você pode garantir também o seu ingresso ainda hoje trazendo aí um pacote de fraldas geriátricas tamanho g dessa forma além de participar da palestra você também vai estar ajudando o lar dos idosos também dá tempo ainda de fazer a sua inscrição pelo rcn67.com.br barra rcn em ação rcn em ação 2022 é o grupo rcn em ação pelo avanço econômico de mato grosso do sul realização do grupo rcn juntos a gente faz a diferença né Ana? ou se faz é no papilom eventos viu no papilom eventos hoje viu gente tem palestra com teco medina tempinho apropriado para uma palestra gente olha que delícia chuvinha lá um ambiente todo fechado viu gente quem foi na outra palestra sabe né? é um local muito bom realmente hoje está um dia perfeito para você acompanhar essa palestra com teco medina se você quer ter um pouquinho mais de conhecimento econômico saber como poupar seu dinheiro como economizar enfim como progredir financeiramente está aí a oportunidade hoje vai ser você vai ter uma palestra com especialista renomado viu gente então vai ser as 19 horas a partir das 19 horas no papilom eventos local de fácil acesso um local que dá para você estacionar seu veículo tranquilamente então pode ir você inclusive gente pode trazer aqui no grupo rcn de comunicação um pacote de fraldas geriátricas tá? se você quiser participar esse pacote de fraldas geriátricas será doado para o lar dos idosos aqui de Três Lagos você vai unir o útil ao agradável vai ajudar o lar dos idosos que precisa de apoio da sua colaboração e ao mesmo tempo você vai ter conhecimento sobre economia quer participar? dá tempo gente rapidinho vem aqui na sede do grupo rcn de comunicação na rua Eurite Chagas Cruz 807 no bairro Vila Nova traga o seu pacote de fraldas geriátricas você vai receber um convite e vai participar dessa palestra ou você pode acessar fazer o seu cadastro através do portal rcn67 lá tem um link você vai colocar o teu nome vai preencher o formulário facinho também e você pode então receber um convite através desse formulário bora participar gente é o segundo rcn em ação que acontece hoje aqui em Três Lagos ontem aconteceu lá em Campo Grande um sucesso também muitas pessoas prestigiaram o evento ontem que aconteceu na capital e hoje chegou a vez deste evento aqui em Três Lagos com Teco Medina são sete e trinta e nove vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas porque o Rodrigo Lucas chega agora com informações pra gente do setor policial Rodrigo Lucas bom dia pra você quais são as informações nesta manhã de quarta-feira quarta-feira chuvosa Rodrigo Lucas bom dia Pois é Ana bom dia a você bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias como você falou né quarta-feira chuvosa aqui em Três Lagos e nem a chuva dá trégua aí pra esses indivíduos aqui em Três Lagos viu é chuva é frio é sol eles estão nas ruas praticando seus crimes olha só por falar em ocorrências policiais ontem a polícia estava fazendo uma ronda ali próximo a rodoviária aqui de Três Lagos quando foi acionada por um senhor o que que aconteceu ele disse aos policiais que ele estava caminhando ali nas intermediações da rodoviária quando ele foi abordado por uma moça que pediu pra ele uma certa quantia em dinheiro ele foi lá deu essa quantia em dinheiro pra essa moça quando ele caminhou um pouquinho mais ele percebeu que já não estava mais com o seu celular ele falou não mas eu estava com o celular no meu bolso agora o celular não tá aqui ele decidiu voltar e abordar essa moça ali na praça da rodoviária quando ele abordou ela perguntou olha você por acaso você ficou com o meu celular você pegou o meu celular a moça falou não não peguei não a polícia já estava no local os policiais fizeram ali uma revista nas coisas que ela estava ali não conseguir encontrar esse celular o fato é que né falando um pouquinho daquela praça aquela praça voltou a ser uma preocupação para os moradores e também para o pessoal ali que tem o seu comércio né muitas reclamações sobre os moradores de ruas que estão morando que estão residindo ali naquela praça né muitas muitos furtos que estão voltando acontecer como foi esse caso que aconteceu ali na praça da rodoviária municipal né e o pessoal ali pede o apoio da polícia militar inclusive tem um posto da polícia militar nós fomos lá nós trouxemos quando começou voltou a iniciar né e agora nós vamos entrar em contato com a polícia para ver se realmente é está sendo efetivo o policiamento ali como é que está sendo realizado esse policiamento ali na rodoviária municipal aqui da cidade de Três Lagoas Ana mais uma ocorrência policial foi registrada ontem uma mulher ela foi até a delegacia de pronto atendimento comunitário a DEPAC aqui da cidade de Três Lagoas registrar um boletim de ocorrência por furto de acordo com ela entraram na sua residência arrombaram a porta da sua residência e acabaram levando do interior da residência um televisor ela disse a dona ela disse a dona ela disse a dona que o outro inquilino ou seja o inquilino estava morando antes dela tinha dito que iria entrar na residência um dia então eles estão desconfiados que possivelmente possa ser esse inquilino a polícia então vai levantar todas essas informações e vai tentar então entrar em contato com esse inquilino para saber realmente se foi ele ou se não foi o fato é que foi roubado um televisor furtado na verdade esse televisor de dentro da residência e agora a polícia tenta localizar esse televisor Ana essas são algumas das informações do setor policial que eu trago aqui para o RCN Notícias logo mais no Pulseiro de Prata muito mais informações aqui da nossa região do setor policial para você que acompanha a TVC e para você também que acompanha a cultura FM 106,5 eu volto com você ao estúdio tá certo Rodrigo Lucas obrigada pela tua participação 743 agora 743 e a chuva segue entre as lagoas em quarta-feira chuvosa a gente muda de assunto agora para falar de economia gente porque me responda rápido você vai as compras pago no débito ou no crédito ou uso do cartão gente de crédito aumentou expressivamente nos últimos meses viu mais especialistas alertam é preciso ter cautela para não se embolar no endividamento é no crédito ou no débito essa é a pergunta que dezenas de vendedores fazem todo santo dia ao finalizar uma venda e é justamente o tal do cartão de crédito o responsável pelo endividamento de 7 em cada 10 famílias em Mato Grosso do Sul a informação aparece na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor o levantamento mostra que os pagamentos com cartões de crédito e débito cresceram 36,5% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2021 o cartão de crédito tem sim de fato sido mais utilizado houve uma expansão de 42% em relação ao ano passado e as compras remotas tiveram também crescimento em mais de 32% para o professor universitário e economista Marçal Riso o cartão de crédito é um facilitador de compras mas é preciso cautela o grande vilão tem sido o cartão de crédito é o cartão de crédito ele é uma importante ferramenta para realizar pagamentos ele facilita muito a vida do consumidor porém o cartão de crédito ele tem uma taxa de juro muito alta hoje a média está em torno de 350 por cento ao ano então a pessoa que utiliza o cartão de crédito e não paga o valor total da fatura opta por algum motivo para pagar a parcela mínima estará pagando mais de 350 por cento de juro ao ano o levantamento também mostra que não é somente o cartão de crédito o responsável pelos consumidores se embolarem com as dívidas muitas famílias também estão tendo dificuldades de manter as contas em dia em virtude dos carnês e dos financiamentos de casa e de carro com medo do endividamento a pedagoga daniele evangelista prefere sempre que possível comprar à vista eu prefiro comprar no dinheiro à vista sim mas às vezes eu uso cartão sim cartão é só se precisa muito aí tem que comprar no cartão aí parcela mas se não precisa é à vista depois pagar a fatura mínima do cartão não não tudo paga tudo é para não se embolar sim é melhor coisa se tem dinheiro compra se não tem pode esperar o tapeceiro josé mauri também foge de um parcelamento cartão de débito cartão de débito não recorre ao crédito não porque eu não gosto tem medo de se embolar nas dívidas também mas é possível nessa nessa crise toda comprar à vista sim é só controlar controlar tem medo de se embolar nas dívidas do cartão de crédito sim em outras dívidas tipo carnê financiamento eu procuro evitar todos segundo a gerente executiva da associação comercial e industrial de três lagoas patrícia gorga cartão de crédito pode ser fundamental no momento em que o cliente queira adquirir um produto mais caro e que por isso o parcelamento pode ser útil mas dá o recado acaba que o consumidor o consumidor pode se endividar né pode acabar se perdendo nas suas contas né nos seus compromissos mensais né pode surgir imprevistos então ele tem que ter esse controle mensal é anotado para quem já está entre os endividados atenção o ideal é recorrer a alguma outra forma de crédito que tenha um juro menor então consignado o empréstimo pessoal que sempre tenha uma taxa de juro menor então troque essa taxa de juro elevadíssima de mais de trezentos e cinquenta por cento ao ano por uma taxa de juro menor sete e quarenta e oito tá aí gente dicas importantíssimas para você evitar o endividamento com cartão de crédito cartão de crédito ajuda mas tem que saber usar sete e quarenta e oito gente daqui a pouquinho depois do rcn notícias tem o programa cbn campo grande pela tvc a daniel escher com toda a equipe direto da capital trazendo informações importantes aí de todo o estado e o bruno nascimento chega com os destaques do programa de hoje bruno quais são os destaques do programa olá hoje em destaque no jornal cbn campo grande você vai saber como foi a palestra da mentora em vendas lúcia rara semevi em mais uma edição do cbn em ação teremos também em destaque aqui o colunista clauber aguiar na coluna menos impostos mais empregos tudo isso e muito mais no cbn campo grande 749 agora daqui a pouquinho a gente volta para falar gente de atletas de três lagos que estão precisando do apoio da sociedade daqui a pouquinho apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidro box rua joão carrato mil e quarenta construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansini 3565 telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente e no ano da copa o grupo rcn marca mais um golaço de promoção promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão atendimento multissoldas depósito de gás avenida ótica especializada setfarma tijimac pj performance auto center depósito de gás ao gás postos br nikkei para ti trilhas da amazônia do areg seguros alto oeste chambrolé consórcios wca ferragens rio piscinas três lagoas rkm máquinas ótica bambu brasil auto peças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 mais um golaço de promoção do grupo rcm sou a viola do sertanejo sou a sanfona do valeirão sou o ritmo da catira sou cultura sou diversão sou três lagoas e seu canto sou talento do artesão sou a festa do folclore sorria alegria é nossa maior tradição a festa do folclore de três lagoas voltou com o melhor da nossa cultura shows com almir sater rio negro e solimões daniel henrique e diego além de shows locais e regionais a festa do folclore é nossa e a entrada é franca de 18 a 21 de agosto no galpão da nobi grupo rcn e zero meia sete vinhos apresentam rcn em ação 2022 se você quer entender melhor o mercado financeiro a nossa macro e micro economia nosso encontro será no dia dezessete de agosto com teco medina faça sua inscrição pelo nosso site rcn meia sete ponto com ponto br barra rcn em ação patrocínio zero meia sete vinhos da experiência a descoberta tudo pelo vinho fama sul federação da agricultura e pecuária de mato grosso do sul fundação dom cabral pós-graduação em gestão de negócios sebrae a força do empreendedor brasileiro suzano renovar a vida a partir da árvore unigrã educacional 45 anos de histórias de sucesso e sistema ocb ms grupo rcn em ação pelo avanço econômico do ms juntos a gente faz a diferença 7 e 53 agora 7 horas e 53 minutos gente nós falamos aqui a respeito de uma indicação do vereador britão do povão reclamando né sobre a questão dos agendamentos que os pacientes saem do sem sem saber quando as consultas estão agendadas é eu recebi o recadinho aqui do senhor Alexandre Joaquim Alexandre Gonçalves ele disse que isso não acontece apenas no sem não mas também é lá na clínica dos idosos né ele disse que o pessoal foi lá para marcar também uma consulta para oftalmologia cardiologia e não sabe para quando já faz três meses e até agora ele não sabe quando que vai ser feita essa consulta a gente vai entrar em contato com a secretaria de saúde viu o senhor Joaquim para a gente saber sobre essa questão porque que os pacientes já não sai com a consulta agendada com a data correta para a realização aí é do atendimento ou do procedimento tá bom obrigada pela tua participação a respeito gente do atendimento lá na agência central do banco do Brasil é teve um ouvinte aqui que perguntou né uma ouvinte perguntando se está funcionando os terminais é o o recadinho que a gente recebeu aqui da gerente do gerente do banco do Brasil é que o atendimento tem sido realizado no Jardim Alvorada e os canais alternativos como correspondentes bancários ali na rua Eumano Soares e também na rua Bruno Garcia no centro da cidade então continua sem funcionar a agência central do banco do Brasil devido a questão da energia elétrica que ocorre desde a semana passada é o recadinho que o gerente do banco do Brasil passou para a nossa equipe aqui então gente segue sem funcionar a agência central do banco do Brasil atendimento para quem precisa agência do Jardim Alvorada ou ali na rua Eumano Soares no centro ou na rua Bruno Garcia que são os pontos de atendimento também do banco do Brasil 7h55 a gente fala de esporte agora porque atletas gente de arte marcial do taekwondo conquistaram no último final de semana uma vaga para competirem em dois campeonatos nacionais mas gente a equipe corre o risco de não ir de não participar por falta de apoio a reportagem é do Israel Espíndola Esta é a equipe de taekwondo que representa três lagoas em diversas competições no último final de semana a equipe conquistou o terceiro lugar na geral numa competição acirrada com mais de 90 atletas de todo o Mato Grosso do Sul Para o mestre Celso o resultado é mais que satisfatório A gente foi participar em Campo Grande da Copa MS de Taekwondo representando o nosso município, a nossa associação Foram 12 atletas, 11 atletas de três lagoas e eu tenho um atleta em Anorilândia ele representa a nossa associação O saldo foi ótimo, terceiro lugar por equipe em Campo Grande na capital do estado onde teve outras cidades participando mais cidades do estado participando Num evento muito importante para a gente onde estava valendo ali vaga para o campeonato brasileiro de faixas coloridas e vaga para a Copa do Brasil para os faixas pretas E o saldo foi excelente, a gente participou ali com atletas desde a categoria mirim, fraudia, infantil, cadete, juvenil, adulto e master A gente conseguiu e conseguimos resultados em todas as categorias E esse terceiro lugar conquistado na capital de Mato Grosso do Sul garante a equipe de Três Lagoas a participar do campeonato brasileiro de faixa colorida em Goiás E também da Copa do Brasil de Taekwondo que acontece no Recife Só que agora a equipe precisa de patrocínio Agora começa outro desafio, a busca de ajuda para patrocinar a ida desses atletas nas competições nacionais Com certeza, todos eles que se classificaram ali tem a vaga O campeonato brasileiro de faixa colorida vai ser em Goiás e a Copa do Brasil vai ser em Recife Todos temos a vaga e agora a gente precisa ver e começar a pensar agora como a gente vai fazer para ir Porque as vagas estão garantidas para a nossa cidade O Taekwondo tem duas vertentes competitivas As formas Ponsê em coreano que significa coreografias que simulam combate sem adversário E na vertente olímpica o próprio combate De acordo com o mestre Celso, nas duas formas Três Lagoas tem atletas que brigam por medalhas e já foram destaque nacional Olha, a gente tem atletas muito bons aqui em Três Lagoas Que eles já estão competindo em campeonato brasileiro O grande slam, como a Thaís, a Heloísa que participou do campeonato brasileiro do Ginasíades esse ano Então a gente tem grandes nomes aí e muita possibilidade de trazer a Copa do Brasil Trazer medalha na Copa do Brasil sim, com certeza 7h58 agora Gente, o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas realizou nesta semana a primeira aula do curso da Força Tática O Rodrigo Lucas esteve por lá e conta pra gente como foi Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas realizaram nesta segunda-feira A aula inaugural do 6º curso de Aperfeiçoamento em Força Tática A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores de Três Lagoas e contou com a presença de várias autoridades locais A primeira palestra do curso foi a importância do policiamento tático no interior do Estado De acordo com o comandante do policiamento especializado e palestrante, Coronel Marcos Vinícius Poletti O curso foi montado para dar uma resposta mais rápida em ocorrências que demandam o maior efetivo e empregabilidade da força A Polícia Militar possui três níveis de resposta, sendo o primeiro nível o atendimento de rádio e patrulha O segundo nível, força tática e a força de reserva dos comandantes de unidade e grandes comandos E o terceiro, que é a última rádio, que é voltado especificamente para as tropas especializadas da PM BOP, choque principalmente Esse curso foi desenvolvido justamente para atingir esse público-alvo Que é os pelotões, os grupamentos de força tática do Estado Para que eles possam dar a primeira resposta como primeiros interventores Em ocorrências mais críticas e mais complexas, por consequência E eles possam ter uma estrutura mínima para atender esse tipo de ocorrência E não havendo capacidade operativa de equipamentos, de condições de atender a ocorrência Eles realizarem a primeira intervenção para que a terceira força da PM possa chegar e atender essa demanda Muito bom esse trabalho Oito horas em ponto, gente Já estamos chegando ao final do RCN Notícias Antônio Luiz, é hora da gente saber quem foi o selecionado de hoje para concorrer 500 reais sexta-feira Vamos lá, vamos lá O final do telefone é 0012 do Jardim Violeta E é a Kelly Gimenez e Cassati Kelly Gimenez, olha só Você foi a selecionada de hoje Vai para a final para concorrer a 500 reais A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas Tenham todos um ótimo dia, gente Uma excelente quarta-feira Lembrando que hoje tem palestra com o Teco Medina, viu gente? Dá tempo ainda de você participar É só você preencher aí o formulário no portal de notícias RCN67 Entra aí no site RCN67 Você vai ver o link lá, o banner, né? Para você participar da palestra com o Teco Medina Você vai preencher o formulário ali rapidinho Você vai estar concorrendo a convites para essa palestra importantíssima sobre economia Ou você pode trazer um pacote de fraldas geriátricas aqui no grupo RCN de comunicação Que você também concorre a ingressos para essa palestra de hoje à noite Não dá tempo de mais nada A gente deseja um ótimo dia para você Uma excelente quarta-feira E até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento